No pequeno expediente, com a palavra o vereador-presidente Marcelo Faquinello. O vereador Tito Zeglin, bom dia a todos e todas mais uma vez. Cumprimentar os nossos convidados que já se fazem presente para daqui a pouco conversar com os vereadores e vereadoras. Antes de fazer minha fala aqui, quero agradecer ao pessoal da Federação Paranaense de Soccer Society, que ontem fez um jogo festivo, entregou um quadro com diploma em meu nome, estavam lá os vereadores Mauro Bobato, Sidney Toaldo, João das Cinco Irmãos, representantes também da nossa associação dos servidores aqui da casa. Agradeço bastante pela lembrança. Eu quero fazer uma fala aqui na tribuna, enquanto presidente, para comentar esse processo de discussão e votação dos planos de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais de Curitiba. Eu considero bastante importante a gente fazer uma lembrança breve do que aconteceu, trazer algumas informações, contextualizar alguns fatos desses últimos meses, para que a gente possa ter a exata compreensão de como as coisas se sucederam nesse período de trabalho árduo, posso dizer assim. Desde que os projetos de lei chegaram a essa casa, primeiro lá no ano passado, depois no começo desse ano, até a suspensão e prorrogação para votação agora no mês de agosto, eu, como presidente, procurei estabelecer um ambiente democrático, aberto, sempre para o diálogo, para a discussão. E nós realizamos aqui incontáveis reuniões com representantes dos sindicatos, e isso foi reconhecido ontem, inclusive, aqui nesta tribuna, principalmente pelas vereadoras Georgia Prats e professora Josete, para entender as demandas dos servidores, também com o poder executivo, para levar essas demandas para lá, com os líderes da base do governo, o vereador Tico Kuzma, da oposição, a vereadora Georgia, também com outros vereadores representando as comissões, cito aqui os exemplos do vereador Bruno Pessuti, presidente da CCJ, o vereador Serginho do Posto, a Comissão de Economia, Mauro Inácio, de Serviço Público, o vereador Vanoni, o vereador Josete, e outros tantos que a gente teve contato nesse período. Durante esse processo, eu posso dizer que, vereadora Indiara Barbosa, fiz tudo que estava ao meu alcance aqui para posicionar esta casa, esta Câmara, juntamente com todos os vereadores, como um ator central, importante dessas conversas, dessas discussões, para verdadeiramente ser uma protagonista nesse debate, sem suprimir a voz de nenhum dos lados. Nessas conversas, nessas reuniões de trabalho, o vereador Erivelto participou de várias delas, foram ouvidos todos os lados, isso eu posso afirmar categoricamente, foram debatidos aqui todos os assuntos e foram recebidas todas as pessoas que quiseram procurar a Câmara, seja como instituição, seja de forma direta aos vereadores. E a Câmara foi, como eu sempre digo, uma casa de portas abertas ao povo, à população que encontrou aqui esse ambiente de diálogo livre e bastante respeitoso. E no final desse processo, nós hoje vamos, inclusive, aqui fazer as votações da redação de segundo turno. Posso afirmar com absoluta tranquilidade que os vereadores todos foram bem-sucedidos nessa missão de criar esse ambiente institucional, aberto, transparente, plural, democrático para essa discussão. A gente sabe que daqui para fora, vereador Amália Tortato, e às vezes até aqui dentro, muita gente vai criticar o que nós fizemos, muita gente vai falar mal dos vereadores, mas o que ninguém vai poder reclamar é da falta de lisura, de lealdade e de caráter democrático de todo esse processo. Isso é um fato, vereador Dalton Borba, e é inegável. Resolver processos dessa magnitude, dessa amplitude, que envolvem muitas concessões de ambos os lados, do lado da prefeitura, que cedeu em alguns aspectos, do lado dos servidores, que aceitaram ceder também em outros aspectos, por entenderem que certos itens eram impossíveis de se atender no atual momento, nesse vasto campo do diálogo, das soluções, é que a Câmara realizou com sucesso, na minha avaliação, essa intermediação e cumpriu o seu papel democrático. Eu quero cumprimentar, então, todos os vereadores, todos os participantes desse processo, em especial ao líder do governo, Tico Kuzma, e a líder da oposição, a vereadora Georgia Prats, por participarem deste momento. E quero lembrar aqui que a Câmara não teve apenas um papel de conciliação, de construção de soluções legislativas. A Câmara agiu diretamente nesse processo e cortou na própria carne, posso dizer assim, vereador Sidney Toaldo, dispondo de 30 milhões do seu orçamento do ano que vem, orçamento próprio que estava disponível para todos nós aqui, para contribuir com a sociedade curitibana e viabilizar os compromissos construídos neste plano. Afinal, teremos um impacto de algo em torno de 500 milhões de reais só para o ano de 2024. O gasto com o pessoal em 2024 da Prefeitura vai chegar a algo em torno de 48% da receita total. E a gente está falando aí de bilhões de reais. São cerca de 5, 6 bilhões de reais empenhados com o novo plano de cargos, carreiras e salários já a partir do próximo ano. E nós fizemos a nossa parte abrindo mão de parte do que é direito da Câmara com o orçamento. Portanto, eu vejo que a Câmara Municipal, os 38 vereadores dessa casa, fizeram parte deste debate de forma relevante, cada vez mais inseridos nos assuntos centrais, nas discussões centrais da cidade. Eu entendo que a Câmara sai maior do que entrou nesse processo, graças à seriedade e comprometimento de todos os vereadores e vereadoras. Meus sinceros agradecimentos e cumprimentos a todos. Bom dia.